Professor Paulo Maia, é um gosto estar aqui consigo, estamos a fazer o nosso segundo podcast da Universidade Europeia na área das Ciências da Saúde e não foi por acaso que escolhemos a Medicina Dentária para ter esta conversa consigo, a propósito de uma ideia que nós hoje temos é que a Medicina Dentária está a mudar, e está a mudar de uma forma muito rápida. A ideia que tínhamos sobre a velha Medicina Dentária perdeu-se e abrem-se novos horizontes nas tecnologias, na prática clínica, na capacidade de transformar o exercício clínico na área da Medicina Dentária. O que é que acha que está a acontecer ou que vai acontecer com a Medicina Dentária no futuro? Ora bem, a Medicina Dentária no futuro vai ter uma vertente altamente tecnológica, mas é uma vertente tecnológica que não pode perder a vertente humana que tem que ser sempre integrada em todas as ciências médicas. A grande base do futuro da Medicina Dentária faz-se hoje com diferenças substanciais a nível do ensino. O ensino da Medicina Dentária que ainda está muito baseado em técnicas e conceitos antigos, vai ter que fazer uma mudança substancial. Vamos ter que ter um ensino com unidades curriculares mais integrativas, portanto não podemos estar a falar do sistema cardiovascular na anatomia, depois fazer um break, falar na fisiologia e depois na histologia temos que tentar integrar, e é possível integrar, porque isto já não é uma novidade nossa, em várias universidades de ponta a nível mundial já se faz estas unidades curriculares integrativas. Vamos ter que ter este ensino mais integrativo. Isso dá resposta àquela ideia que nós temos de que a Medicina Dentária sai, digamos, do seu cluster reservado e é hoje vista como uma disciplina do conhecimento médico que é integrada, que diz respeito ao conjunto do organismo, ao bem-estar do indivíduo, aos aspectos psicológicos e físicos, portanto não é apenas cavidade oral, não é apenas a parte dentária, é também a perspectiva de que o indivíduo para estar em pleno estado de saúde, como diz a OMS, não pode descurar a componente da saúde oral. Sim, temos que olhar para a Medicina Dentária como uma especialidade ou uma subespecialidade da Medicina. Durante muito tempo isso foi considerado, quando os cursos de Medicina Dentária foram criados houve muito essa intenção, até porque eram cursos integrados na Faculdade de Medicina. Eu fiz o meu curso, é uma licenciatura da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Depois houve aqui uma separação, Coimbra manteve, mas noutras escolas nacionais houve uma separação das Faculdades de Medicina. Com Bolonha agravou-se esta componente de se separar a Medicina Dentária da Medicina, mas fruto das exigências não só tecnológicas, mas também do envelhecimento da população, de termos doentes cada vez com maior número de patologias sistémicas, doentes cada vez mais polimedicados, o conhecimento médico é fundamental para a Medicina Dentária. Uma limitação que eu reconheço, aliás até por experiência própria ao nível político, é de que nós não estamos a dar a resposta ao conjunto da população. A Constituição da República fala em cobertura geral e acesso universal, mas há muitos anos que nós não temos conseguido suprir a resposta pública na área da Medicina Dentária e da saúde oral. Enfim, razões orçamentais, têm-se feito alguns avanços com o cheque dentista por um lado, mas também com a criação de alguns centros de saúde equipados. Considera que é, de facto, imperativo que os portugueses tenham acesso geral aos cuidados de saúde oral e que, de facto, a Medicina Dentária faça parte da vida, como faz hoje o médico de família em termos da prática médica generalista? Eu penso que sim. Eu penso que a Medicina Dentária deveria ser acessível a todos os portugueses. Está provado que há uma relação direta entre uma série de patologias orais da cavidade oral e patologias sistémicas. A patologia periodontal, hoje em dia, com evidência científica, está associada ao aparecimento de diabetes, ou ao gravamento de diabetes, ou ao gravamento de hipertensão. Mesmo algumas situações de atoromas nas artérias estão provadas à evidência científica que vem da parte da Medicina Dentária ou da cavidade oral. Eu acho que tem que haver uma política mais ampla de fornecimento... Portanto, resolver essa questão é uma questão que nos preocupa a todos há muito tempo. Enfim, a questão dos recursos orçamentais tem sido uma limitação, mas eu concordo consigo. Há uma outra curiosidade que eu tenho é se também na Medicina Dentária nós estamos a sofrer do síndrome da hiperspecialização, ou seja, cada vez mais pessoas a fazerem menos coisas e, portanto, mais concentradas em sub-áreas ou em áreas de ultra-especialização. Sim. Deixámos muito de ter, ou pelo menos a grande maioria deixou de ser o médico dentista generalista e começámos a estar em áreas cada vez mais ultra-especializadas. Eu penso que a Medicina Dentária... Eu vou falar aqui um bocadinho em causa própria, porque sou da área da cirurgia oral. A Medicina Dentária tem áreas, tem clusters, tem setores muito específicos, altamente tecnológicos, com um nível de exigência de investimento tecnológico muito elevado, com um nível de exigência para manobrar essas tecnologias e para fazer bem os tratamentos de nível de conhecimentos bastante elevados, com grandes investimentos a nível de conhecimento científico e, portanto, estamos a assistir efetivamente a essa outra especialização. Eu penso que as gerações mais antigas nunca vão abandonar um bocadinho a filosofia do generalista. Eu sou cirurgião, só faço cirurgia, praticamente em prática exclusiva, mas continuo a ser o médico dentista que me licenciei há 30 anos em Coimbra, que fiz todo o meu trajeto na área da cirurgia no estrangeiro e continuo a ser. Mas não deixa de ser curioso que nós, de uma forma quase espontânea, escolhemos um médico ou uma médica dentista para a vida que acompanha a família, que, no fundo, essa fidelização, essa relação, digamos, de proximidade com um médico da família ou uma médica da família existe, o que obriga que também essas capacidades de visão integrada e mais aberta se mantenham. É o meu médico dentista que nos diz você se tem que fazer um implante vai falar com o meu colega ou se tem que fazer ortodoncia vai falar com outro colega. Mas há, digamos, o fio condutor e a pessoa a quem nós nos dedicamos e nos ligamos ao longo da vida. Hoje em dia, nas clínicas, é lógico que os meus doentes mais antigos começaram comigo como generalista e muitos deles eu continuo a vê-los. Outros, fruto dos tratamentos ou das necessidades terapêuticas que eles precisam começam a encaminhá-los para especialistas nas clínicas em que eu trabalho. Mas o que hoje em dia as clínicas funcionam é um bocadinho como um pivô central, um médico dentista generalista, muitas vezes pessoa que até é de outra área, altamente especializada, aquela ideia que o generalista é alguém recém-licenciado é uma ideia erradíssima. Tem que ser alguém que tenha muitos bons conhecimentos comparativamente com a medicina ou um internista e que depois quando o paciente ou o doente tem áreas mais específicas encaminha para o especialista dessa área mais específica. Preocupa-o a qualidade relativa porque ouvimos aqui e ali dizer que há aspectos relativos à segurança, a qualidade dos cuidados que podem estar associados a alguma regulação menos exigente ou até alguma distribuição menos adequada dos recursos. Acha-se que nós temos um problema de qualidade, um problema crítico de segurança clínica na área da medicina dentária em Portugal? Eu penso que não, eu penso que um pouco há imagem em todas as áreas, em todas as profissões há gente boa e gente menos boa. Na medicina dentária não fugiríamos a essa situação, não somos diferentes, mas de um modo geral o médico dentista português, o profissional de saúde oral português é reconhecido a nível internacional como sendo um excelente profissional. As nossas universidades dão uma excelente formação, temos um bom corpo docente em todas elas, de um modo geral, e portanto as pessoas saem bem preparadas e se quiserem praticar uma boa medicina dentária praticam uma boa medicina dentária. As gerações mais novas provavelmente não se recordam daquilo que eu me recordo, do tempo em que não existia medicina dentária, nós tínhamos inclusivamente técnicos que faziam prática clínica, houve um período até que tivemos muitos médicos estrangeiros, nomeadamente do Brasil, que vieram para Portugal, mas parece-me que nós fizemos o trabalho bem feito também na área da qualidade da formação, na qualidade do exercício clínico, que o país evoluiu bastante nestes últimos 20, 30 anos, o que é que lhe parece? Sim, eu penso que nós estamos ao nível do que melhor se faz no mundo, aliás temos vários nomes sonantes nossos serem conferencistas e serem professoras nas nossas universidades, os nossos médicos são queridos e são amplamente aceitos por esses países fora da Europa, a Inglaterra que foi o primeiro grande mercado para os médicos dentistas portugueses, os países baixos agora, a França, ainda esta fase com a pandemia foi um bocadinho alterada, mas ainda antes da pandemia, uma rede grande de clínicas francesas me abordou por eu ser a ponte para eventualmente eles fazerem a sua apresentação e levarem médicos para a França. Nós estamos a falar sobretudo no pós-pandemia da medicina digital, da saúde digital e portanto se quisermos da transformação digital do mundo, como antever nos próximos anos a tomada de posição do digital na prática médica da medicina dentária, em que medida a tecnologia vai se tornar mais intrusiva, por outro lado também facilitar a vossa atividade, estamos a mudar muito também nessa área? Sim, a tecnologia sempre foi uma parceira de longa data nossa da medicina dentária. Muitas das tecnologias que hoje em dia são amplamente badaladas nas redes sociais já as nós utilizamos há muitos anos atrás. Eu recordo-me que a cirurgia guiada para a nível de implantologia que hoje em dia toda a gente fala eu comecei a fazer cirurgia guiada em 2003, portanto já há 19 anos atrás não tão sofisticada como a que se faz hoje em dia, há alguma dela com a ajuda do nosso improviso tipicamente lusitano, mas já a fazemos. O futuro vai ser cada vez mais tecnologia. Na medicina dentária só antevejo um problema na tecnologia, é que a tecnologia é muito cara e por vezes não há retorno fácil ou retorno rápido para nós cobrirmos os investimentos avultados de tecnologia. Temos a falar de máquinas a custarem sempre 20 mil, 30, 40 mil euros e portanto com a margem de honorários que hoje em dia se pratica nem sempre é fácil fazer isso. Daí talvez a intervenção pública se justificasse para, digamos, equilibrar as condições de acesso e não ser apenas a medicina dentária uma atividade que está no mercado. Portanto, isto é uma reflexão que eu faço, tendo consciência das limitações que os recursos públicos têm. Como neste processo da transformação digital e da digitalização, há espaço para a robotização? Há. Já há muitos anos que há estudos e já há sistemas de navegação de robótica para a cirurgia acima de tudo aplicada à cirurgia de implantes. Sim, nós sempre fizemos um pouco de microcirurgia, estamos a falar da cavidade oral que tem centímetros. Nós na cavidade oral fazemos medições aos milímetros e portanto temos sempre um pouco de microcirurgia acoplada. Nós trabalhamos, uma boa prática médica dentária obriga a trabalharmos sempre com sistemas de amplificação, com lupas, microscópio. Um aspecto curioso que eu sempre achei, que aliás recentemente tenho visto e visitado alguns laboratórios nessa área, é que existe uma componente clínica naturalmente, mas uma componente eu diria também artística e artesanal, porque a construção das peças e o desenho das peças tem muito também da ligação entre a componente citamente clínica e a componente mais técnica. Isso é um aspecto que lhe parece que é relevante, que tem importância? Sim, eu comparo, eu digo aos meus alunos que nós estamos ao nível do merceneiro, do entalhador. Eu diria mais do Aribes, talvez para ser mais sofisticado. Sim, eu não queria ir para uma tão nobre profissão. Sim, estamos ao nível dos grandes artesãos. É lógico que hoje em dia... Porque há muito trabalho que é feito, tailor-made é feito especificamente para aquela pessoa e para aquela necessidade em concreto. Sim, hoje em dia vai-se perder um pouco isso, porque com a banalização da tecnologia, com os sistemas de CAD CAM, vamos ter o desenho feito a nível do computador... 3D em impressão... Sim, e depois as frezadoras a cortarem a peça. Nós aí nesses casos temos sempre duas opções, ou a peça já vem preparada e feita para nós aplicarmos nos nossos doentes, ou então ainda poderemos ter o tal trabalho artístico dos nossos técnicos de prótese. Muito bem, professor Palmei. Eu acho que também na medicina dentária nós podemos pensar que estamos a entrar num admirável mundo novo, e portanto onde as competências técnicas, científicas e clínicas são fundamentais, mas onde a tecnologia vai transformar por completo a prática e a realidade do dia a dia. Foi um gosto dele aqui connosco e espero que possamos ir a conversar noutra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, obrigado a eu.